É possível receber duas pensões por morte? Então, gente, depois da reforma da Previdência, não mais. Vocês não podem receber duas pensões por morte do INSS, correto? Agora, o que você pode sim é optar pela melhor. Por exemplo, você já recebia uma pensão por morte, contrai um novo relacionamento e aí o seu cônjuge novamente, ou o seu companheiro convivente, isso no caso da União Estável, venha falecer. O que você pode fazer é optar pelaquela pensão de maior valor. Outro detalhe importante, se uma das pensões é do INSS e a outra é do regime próprio, no caso daquelas pessoas que são concursadas, aí você também pode receber as duas pensões.